Uma mulher que ainda não teve o seu nome revelado, ela foi morta a disparos de arma de fogo nas primeiras horas dessa sexta-feira, bem aqui do outro lado do Rio Parnaíba, no Parque Alvorada, na cidade de Timor, lá onde ontem, que foi também no Parque Alvorada, aconteceu lá aquele crime. Baixa um pouquinho, acompanha o meu raciocínio, aí eu tô numa coisa, é, lá onde ontem aconteceu aquele triplo homicídio ali, vitimando três irmãos. Meu Deus. Na mesma rua, não foi, Jéssica? Meu Deus. Na mesma rua, nosso amigo Magela Lima tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, e quem espalha pra geral é o meu amigo Fabrício. Vai lá, Fafá! Valberte, a situação em Timor não tá nada fácil, principalmente na Rua 7 do Parque Alvorada. Antes de ontem, três irmãos foram executados enquanto dormiam por volta das quatro e meia da madrugada. Na noite de ontem para hoje, mais uma pessoa foi executada, desta vez uma mulher que foi baleada e jogada em uma grota, na Rua 7, lá do Parque Alvorada, em Timor. Segundo os primeiros levantamentos, a mulher sofreu um tiro na perna direita e outro no abdômen, e consequentemente ou foi jogada ou caiu dentro da grota. O 11º Batalhão da Polícia Militar de Timor foi acionado, também foram acionados o SAMU, mas o SAMU chegando constatou que a mulher já estava sem vida. Ela não foi identificada até o momento, mas sabe-se, segundo levantamentos da polícia, que ela era usuária de entorpecentes. E também agora o DHPP da cidade de Timor vai fazer os levantamentos para saber se os dois casos têm a ver um com o outro ou se foi um caso isolado, mas infelizmente, coincidentemente, acontecendo na Rua 7, lá do Parque Alvorada, na cidade de Timor. Então, é o quarto homicídio em menos praticamente de 24 horas na cidade de Timor, lá na região do Parque Alvorada.